Ela já foi Cacilda Edileuza, mas também foi Mãe Yara, Lucrécia, Glorinha, Mimí Bibelô, a atriz e humorista Cláudia Gimenez, que nos deixou ontem, aos 63 anos, deu vida e graça a essas e tantas outras personagens na TV, no teatro e no cinema. Ela nos fez rir, tarefa que não é pra qualquer um. E aqui no palco do Show da Vida eu recebo o ator, autor e diretor Miguel Falabella, que riu muito com ela, foi parceiro de trabalho e amigo de Cláudia Gimenez. Primeiramente, sinto muito pela sua dor e agradeço a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Acho que fiz questão de vir porque homenagear a Cláudia é fundamental. Foi uma pessoa que nos ensinou muitas coisas. Não só o absoluto tempo de comédia, ela era uma comediante muito refinada, e ao mesmo tempo muito popular, mas principalmente nos deu uma lição de vida a todos nós, porque foi uma pessoa que se reinventou sempre. Aceita cartão? Não aceitamos cartão. Também eu não tenho. Falabella, como os caminhos de vocês se cruzaram? Eu conheci a primeira vez que eu vi a Cláudia, nós tínhamos 20 e pouquinhos anos, ela fazia a ópera do Malandro no teatro ginástico e eu fui assistir. Tinha Otávio Augusto, Marieta Severo, Elba Ramalho, era um grande elenco. E subitamente me surge, ela tinha 20 anos, surge essa moça no palco, essa atriz, jovem atriz, que era avassaladora. Sai de baixo, foi um marco da TV, Caco Antibes, vivido por você, e a doméstica Edileuza, que a Cláudia encarnou. São grandes personagens da nossa TV brasileira. E a gente tem aqui um trechinho do programa. Vamos rever. Tu é grande, mas tu não é duas. Tu vê como é que tu fala comigo que eu te embulacho, entendeu? Repete, repete que eu espanho a tua cara aqui e agora. Ó! Ó! E aí, incrível, essa química. Muita intimidade, né, Maju? Nós tínhamos muita intimidade. E, na verdade, esse ó nasceu de uma brincadeira, porque a gente ficava discutindo no ensaio, eu dizia, tá no vara, vamos. Ela dizia, olha o tempo, não me tira o tempo. Aquelas coisas de ator, de comediante. Se acertando. E a gente ficava ameaçando, dizia, vou te contar as tuas intimidades aqui no palco, hein? Ela dizia, conta que eu conto as tuas. Aí ficou, ó! 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 Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Fala, Bela, vamos ao texto. Fala, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, fala, Bela? É porque eu sempre gostei muito de brincar, de botar caco, né? Eu saí de baixo e vivia muito disso, né? Do brilho pessoal de cada um e das brincadeiras que a gente fazia lá na hora. O Tom e a Marisa não puderam participar da gravação de hoje, mas enviaram pra gente um vídeo, um depoimento. A gente quer dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Era uma atriz absolutamente completa, cheíssima de recursos, de uma inteligência, de uma profundidade. Ribamar, geral, só depois do casamento. Agora eu posso fazer uma faxinazinha pra tirar a aranha. Os bastidores do site baixo, todo mundo sabe que a bagunça era imensa de aprontar realmente com coisas assim impublicáveis nas nossas brincadeiras. Mas tudo dentro de um espírito de muita alegria, de muita amizade. E a Claudinha era essa pessoa extraordinária, tanto no palco como fora dele. Máximo, ele falou sobre esse clima bacana, né? Muito, muito, era muito divertido. E ela era muito engraçada. A Claudinha era uma mulher que fazia graça com o telefone, gente. Eu gosto muito de você e eu resolvi que eu vou abrir meu coração pra você. Você tá sentada, Vera Coutinho? Eu sou amante do seu marido há cinco anos. É primeiro de abrir, sua boba! É lógico! Essa de baixo foi depois do biquíni. A gente já era amigo. E era um dia, ela falou, Miguel, pelo amor de Deus, eu preciso ser olhada como uma atriz. Eu não quero ser só uma comediante, uma humorista. Escreve uma coisa pra mim, por favor. E escrevi como encher um biquíni selvagem. A gente tem um trechinho aqui. A verdade é que é muito difícil ser uma adolescente consciente no mundo de hoje. A verdade é que é muito difícil ser consciente hoje em dia. Ela encarnava várias personagens. Ela fazia, se não me engano, acho que eram 12 ou 15 personagens. Ela dava um show, literalmente. Ela fazia, você em nenhum momento se confundia, você acompanhava a história, aqueles personagens todos sendo contados e sendo perfeitamente bem interpretados. E vocês também atuaram juntos na Batalha de Arroz, num ringue pra dois. Nélio, recebe essa aliança. Em sinal de amor. Sendo assim, nos declaro marido e mulher. Teve teatro, cinema, novela, série e Cacilda. Vamos ver. Dona Cacilda. Fala, minha árvore de Natal. Árvore de Natal, por quê? Porque também tem um monte de coisa pendurada, mas tudo foi feito. Ele dá um zerinho bem jeitoso. Eu, eu não aguento com esse homem. Quando eu penso que vou ganhar um beijinho, beijinho, ele me tá com pau-pau. Cacilda. E essa alegria dela fora da tela? Porque ela passou boa parte da vida lutando contra doenças e manteve essa alegria. Uma das vezes que ela operou o coração, a Cíntia, a irmã dela, me ligou e falou, Cláudia quer te ver, vai lá, vai lá. Eu falei, mas ela tá no CTI, ela tava toda cheia de aparelhos. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, olha a palhaçada. Olha a palhaçada que eu arrumei. E você sabe que no final estávamos eu, ela, as enfermeiras e os outros pacientes. Todo mundo as gargalhadas no CTI. Não, não vou, não. Ai, meu Deus. Não, não quero, não quero. Não, você não... Que legado ela deixa? A Cláudia deixa um legado assim, não sonhe, seja. Que lindo isso. O que que Caco Antibes diria pra Odileuza? Não sei. Acho que o Caco Antibes amava aquela pobre. E o Falabella, o que que Falabella diria pra Cláudia Gimenez? Eu digo muito obrigado pela parceria. Foi uma parceira de muitos anos, 40 anos de parceria, uma vida. Obrigada, Falabella, e viva a Cláudia Gimenez. Viva, maravilhosa Cláudia Gimenez. Obrigada. Você é linda, forte, poderosa. E vai resistir um pouquinho, hein? Mas não resiste muito, pode ser que ele desista de você. Quem não vai resistir é ele. Porque você é linda, forte, poderosa.